A presidente da associação da Vila Cipa reclama dos moradores que querem usar o prédio da associação para velórios. A reclamação, o problema é assim, que as pessoas, como você está vendo, procuram bastante fazer bazar. Até essas senhoras que estão aqui foram, sim, uma das pessoas que montaram o bazar, né, e o rapaz chega só, você tem que sair, porque vai ter velório. Então, aí, tipo, elas se programam, né, para fazer o bazar. Aí chega que não pode não trabalhar, porque daí eles acham que a prioridade seria de velório, né. Então, daí fica aquele conflito, as pessoas que se programaram para o bazar não acham justo ela sair. E o pessoal que querem fazer o velório também, acho que a associação seria exclusividade de velório, né. Porque o bazar é complicado. Legalmente, não há nada que impeça a realização do velório na associação, mas o local deve ser adequado e ter banheiros separados para homens e mulheres. A restrição acontece com relação a doenças infectocontagiosas, mas a partir do momento em que o caixão é lacrado, não há mais problemas. Primeiro, o vilar não seria um grande problema. Porque o que nos traz a apreensão, sim, se não vão preparar esse cadáver lá. O que é preparar o cadáver? Lavar, vestir e tudo mais. Isso não, não pode ser feito. Isso tem que ser feito dentro da funerária, que tem local próprio, com todos os produtos para fazer a limpeza, lavagem do cadáver, e a preparação, vestimenta, até maquiagem do cadáver.